Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou preparar para vocês um bolo maravilhoso. É um bolo de milho com flocão, feito com milho de latinha, super fácil de fazer, a gente faz tudo no liquidificador, ele fica muito fofinho, bem delicioso, perfeito aí para o café da tarde. Mas antes de começar a receita aqui, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma novidade, deixe um joinha no meu vídeo e agora sim, vamos começar a preparar esse bolo delicioso. Eu vou começar colocando aqui no meu liquidificador uma lata de milho verde escorrida da água e você baixa essa lata do milho para ser medida de todos os outros ingredientes. Mas se você tiver alguma dúvida, todos os ingredientes estão anotados aqui na descrição do vídeo com os pesos e as medidas. Vou colocar também três ovos. Uma medida de lata de leite. Meia medida de lata de óleo. Uma medida de lata de açúcar. E uma medida de lata de flocão. Agora eu vou bater bem por uns três minutos até ficar bem homogênea essa massa. E agora eu já bati bem a massa aqui, ela já está bem homogênea, o milho já desmanchou totalmente. Eu vou acrescentar agora o fermento e vou bater por mais dez segundos. Então para essa receita eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo, e vou bater por dez segundinhos só para o fermento incorporar na massa. E agora eu vou passar a massa do bolo para essa minha forma. Ela tem 24 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu untei ela com margarina e enfarinhei com fubá. Se você não tiver fubá em casa, pode enfarinhar com farinha de trigo, desde que você não tenha nenhuma restrição à farinha. E aqui eu vou colocar toda a massa na forma, como vocês podem ver. É uma massa bem líquida, mas ela é assim mesmo. Assim que o bolo assar, ele vai ficar bem firme e bem fofinho. E agora eu vou levar o bolo para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos uns 45 minutos. Você faz o teste do palito, depois dos 45 minutos, se ele sair sequinho, o seu bolo já está assado. E uma dica que eu vou dar para vocês é você não abrir o forno antes de uns 30 minutos. Assim você não corre o risco de seu bolo baixar. Então daqui a pouco eu volto com esse bolo pronto, maravilhoso, para mostrar para vocês. Eu já estou de volta com o meu bolo de milho e flocão. Ele ficou no meu forno por 45 minutos, eu já desenformei. E agora eu vou cortar para mostrar para vocês como ele está fofinho. Eu vou cortar aqui esse bolo. Olha só, ele é super fofo. Esse bolo é maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar aí na nossa casa. E olha só como esse bolo está bonito. Bem fofinho. Ele fica super macio, muito gostoso. E como vocês viram, ele é bem fácil de fazer. E eu espero demais que tenham gostado dessa minha receita, desse meu bolo de milho com flocão. Mas se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, já se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma receita. Deixe um joinha no meu vídeo. A todos que me assistiram até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E até mais. E ative o sininho das notificações para não perder nenhuma receita.